Olá a todos, meu nome é Wagner Souza e eu sou um dos membros da equipe de desenvolvimento dos simuladores do IEPREV e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre o novo simulador de planejamento previdenciário, um tutorial, porque nós fizemos várias mudanças que tornaram essa ferramenta mais eficiente e para entregar dados que são mais importantes para o planejamento previdenciário, para que a pessoa tenha uma plena noção de quais caminhos são possíveis para a sua aposentadoria. Nós consideramos na elaboração desse simulador de planejamento previdenciário várias modificações principalmente relacionadas à possibilidade da pessoa decidir até qual mês o benefício projetado vai ser recebido e também a possibilidade de, caso ela queira, calcular os gastos com o imposto de renda, tanto na fase de acumulação, então anterior ao momento da aposentadoria, quanto na fase de recebimento do benefício, já considerando todas as possíveis variáveis relacionadas à necessidade de reter na fonte ou de pagar por carne e leão, dependendo do tipo de segurado e do valor do salário que vai ser considerado. Então, para isso, nós vamos, eu vou mostrar agora, dividir minha tela com vocês. No princípio, o caminho é o mesmo. Nós utilizamos o simulador de concessão do benefício, do IEPREV, para verificar qual que é a situação previdenciária atual e este segurado utilizado para demonstração é um homem que tem 54 anos de idade, 33 anos, 11 meses e 26 dias de tempo de contribuição até a data atual. Vou clicar em continuar e aqui eu vou simular uma aposentadoria por incapacidade para essa pessoa, apenas para fins de demonstração da possibilidade de construção desse benefício e, posterior, exportação para o simulador de planejamento previdenciário. Os salários já foram todos inseridos, os vínculos de contribuição também, agora resta calcular qual que é o valor deste benefício. Se a pessoa não tiver direito a nenhum benefício, basta prosseguir, selecionar uma espécie de benefício, mesmo que a pessoa não faça os ajustes nesse momento. Uma vez realizado o cálculo, eu posso selecionar os parâmetros deste cálculo para a elaboração do planejamento previdenciário. Clico nesse botão, a gente já vai ir para o passo 3 do simulador de planejamento previdenciário, onde eu vou criar hipóteses. Eu já utilizei anteriormente o simulador de regras de transição para projetar em quais datas esse segurado poderia se aposentar. E eu vou criar, então, hipóteses que são factíveis para essa pessoa especificamente. A primeira hipótese que eu vou criar é uma concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na regra do pedágio de 100%. Eu já utilizei o simulador de regras de transição para verificar em quais datas. Ele vai preencher cada uma das regras possíveis. Então, eu venho em criar nova hipótese, vou colocar aqui a idade de 100%, apenas para identificar este cálculo. E essa pessoa especificamente vai preencher os requisitos em 26 de dezembro de 2030. Ele vai ser aposentado por tempo de contribuição, como eu disse. Então, seleciono a espécie de benefício e vou selecionar a espécie de segurado. Aqui, vou classificá-lo como empresário para o laborio 11%. Isso é importante. A definição correta é importante tanto para fins de cálculo do valor devido a título de contribuição previdenciária, quanto do imposto de renda também. Já que o valor da contribuição previdenciária é um dos fatores, junto com a renda, que determina o valor do imposto de renda. E todos os períodos aqui vão ser de contribuição sobre o teto, nesta hipótese. Eu posso selecionar qualquer salário entre o mínimo e o teto. Então, vou inserir o teto em todos os meses e salvar essa hipótese. Vou já informar os dados das outras hipóteses também. É só clicar em criar nova hipótese. E agora eu farei uma regra de pontos. A data de início do benefício vai ser em 4 de dezembro de 2032. A espécie, aposentadoria por tempo de contribuição. E, novamente, aqui eu vou classificá-lo como empresário para o laborio 11% de contribuição previdenciária. Em todos os períodos, as contribuições também serão sobre o teto. A diferença aqui é a data de início do benefício, em relação à hipótese anterior. Também o período de contribuição total. Vou criar mais uma hipótese de aposentadoria por idade. Então, idade. Idade com contribuições ininterruptas. A data de início do benefício será 5, 6 de 2035. Espécie, aposentadoria por idade, trabalhador urbano. E aqui ele continua como empresário. Também no teto, todos os recolhimentos. Clico em salvar. A hipótese já está criada. Enfim, eu vou criar uma outra hipótese. Idade com contribuições alternadas. E por que eu vou criar essa hipótese? Porque vamos pressupor que essa pessoa seja realmente um empresário. E seja um sócio-administrador. Se ele deixar essa condição de sócio-administrador da empresa, dependendo do tipo de atividade desenvolvida, ele poderia retirar os valores apenas como distribuição de lucros. E não como prolabore. Então, o que eu farei? Vou colocar a data de início do benefício, a mesma da aposentadoria por idade anteriormente projetada. Esse é 5 de 6 de 2035. A espécie de benefício vai ser de aposentadoria por idade de trabalhador urbano. Só que aqui ele vai contribuir de maneira facultativa a cada 6 meses, utilizando a alíquota de 20% também. Então, ele vai contribuir sempre sobre o teto e vai contribuir de 6 em 6 meses. Então, eu posso ir inserindo na tabela de valores de salários de contribuição para os meses de junho e de dezembro, por exemplo. Porque nos outros meses não haverá contribuição previdenciária. Ele deixou de ser um segurado obrigatório. E aí a gente pode projetar se faz sentido ou não para este segurado adotar essa medida. Tudo isso a gente vai descobrir comparando as hipóteses. Vou clicar em salvar. Já tenho as 4 hipóteses de benefício que eu projetei a princípio. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar todas essas hipóteses e vou clicar em continuar para que seja feito o cálculo da renda mensal inicial desse benefício em cada uma das hipóteses, de acordo com as informações que foram inseridas no simulador. Aqui é importante destacar que quanto maior a quantidade de hipóteses que vão ser simuladas, mais vai demorar para que o resultado seja apresentado. Mas, em alguns instantes, tudo será apresentado. Então, agora temos os valores de renda mensal inicial e cada uma das hipóteses. E aqui temos, se eu clicar em abrir, vão aparecer todas as possibilidades de concessão de benefício para essa pessoa. São várias, neste caso específico. Mas a tendência é que quanto mais perto da aposentadoria que a pessoa estiver, menor será a quantidade possível de cenários de concessão de benefício. Aqui nós temos a possibilidade de calcular o imposto de renda devido, considerando essas contribuições previdenciárias que acontecerão daqui para frente e também o valor que vai ser devido sobre a própria renda mensal do benefício calculado. Eu vou clicar em que desejo calcular o imposto de renda devido, mas caso o operador do IEPREV não queira utilizar o cálculo do imposto de renda, basta não clicar. E um outro ponto que é importante é que a pessoa, agora, pode escolher qual vai ser o termo final de recebimento do benefício, que poderá ser uma data eleita por ele e caso não seja informada nenhuma data nessa etapa, será utilizada a expectativa de sobrevida segregada por sexo, de acordo com os dados mais recentes do IBGE. Neste caso específico, eu quero projetar um benefício até que este segurado tenha 80 anos. e isso vai acontecer no mês 6 de 2050. Então eu informo este mês como o último a ser recebido e clico em Continuar. Depois vamos para uma nova tela em que é apresentado o quadro de comparação de hipóteses que contém todas as informações necessárias e suficientes para que o segurado escolha qual é o benefício que lhe pareça mais vantajoso. E nós temos quatro hipóteses que são apresentadas a data de início do benefício, a idade do segurado na data de início do benefício, a idade do segurado quando recuperar os valores investidos e aqui, basicamente, este valor é obtido a partir da renda mensal e os gastos que são necessários para efetivar cada um desses cenários, tanto a título de contribuição previdenciária quanto o imposto de renda, se tiver sido selecionado a informação sobre cálculos do imposto de renda devido. Temos o valor do benefício mensal em cada uma das hipóteses, o valor total gasto a título de contribuições previdenciárias para que aquela hipótese seja efetivada, sempre considerando em valores presentes. Todos os valores aqui devem ser entendidos como representação de poder de compra. Nominalmente, o valor vai ser diferente, mas em poder de compra vai ser o equivalente ao valor apresentado na tabela de comparação de hipóteses. Então, é trazido ao valor presente. O valor total gasto a título de imposto de renda na fase de acumulação. O valor de recolhimento em atraso. Caso haja, o segurado pode inserir o valor gasto a título de recolhimento em atraso no passo anterior e ele será considerado também para verificar a vantajosidade de uma hipótese. O valor total gasto na fase de acumulação em cada uma das hipóteses, aqui somando, então, imposto de renda e contribuição previdenciária. A quantidade mínima de recebimentos para que o segurado recupere os valores investidos, considerando o valor da renda mensal e os gastos necessários para efetivar a hipótese. O valor total gasto a título de imposto de renda na fase de recebimento do benefício. Então, após a concessão, até o momento em que esse benefício terminará, vai ser devido potencialmente, dependendo do valor da renda mensal inicial e da renda mensal, na verdade, o valor a título de imposto de renda. E aqui também já é feito o cálculo, inclusive considerando a faixa de isenção adicional que os aposentados fazem juros a partir dos 65 anos de idade. O valor total que vai ser acumulado até a data eleita, como a data de final do recebimento, ou até o término da expectativa de sobrevida, dependendo da escolha do operador. Temos aqui o valor total menos o imposto de renda na fase de recebimento e, posteriormente, o valor total descontando todos os gastos, tanto na fase de acumulação, quanto na fase de recebimento. A hipótese que permitir o maior valor líquido acumulado do benefício ao atingir a idade é destacada em amarelo, para que seja identificada como aquela que mais, que vai permitir o maior ganho total até que se termine esse benefício projetado. É possível verificar qual vai ser o valor mensal também dos benefícios em cada momento até a data fim de recebimento. Então, nós temos aqui o cálculo da proporcionalidade do benefício, o valor mensal cheio normal, o primeiro décimo terceiro sempre considerado aqui em dezembro, somado à própria remuneração de dezembro e, posteriormente, todos os benefícios que vão ser recebidos de maneira integral, sem nenhum tipo de proporcionalidade, até a data projetada como a data fim do benefício. Em cada uma das hipóteses, é possível averiguar as informações, é possível verificar qual que é a espécie de contribuinte, é possível também verificar qual que é a quantidade de novos salários e a renda mensal inicial. Então, além disso, nós temos a possibilidade de gerar um relatório em PDF para que seja impresso, seja armazenado, seja disponibilizado ao cliente, para que seja utilizado para informar no próprio planejamento previdenciário, de maneira simples, rápida, quais são as conclusões em cada uma das hipóteses. Esse é o novo simulador de planejamento previdenciário do IEPREV, e nós esperamos que ele seja bastante útil para todos os operadores. e nós esperamos que ele seja um relatório em cada uma das hipóteses. E aí e nós esperamos que ele seja um relatório em cada uma das hipóteses. e nós esperamos que ele seja um relatório em cada uma das hipóteses. e nós esperamos que ele seja um relatório em cada uma das hipóteses.